Esta semana fomos para o campo, à procura daquela pureza já tão difícil de encontrar nas grandes urbes. Resultado, pisámos bosta de vaca e encontramos também Horácio Lopes da Silva, um filósofo matarruano, o maior de São Miguel da Morroñenha. Horácio, você é matarruano? Sou sim, sou matarruano, sou um saloio, vá, que chamam saloio, ou labrego também, sou uma sarro, uma sarro chamam, e aos domingos sou um jebo também, mas aos domingos. É também um filósofo? Sou filósofo também. Muito bem. E que pensamentos é que costuma ter? Costumo ter inúmeros pensamentos, chego a ter dois e três por mês pensamentos, e por exemplo, às vezes estou no campo e estou a pensar para mim, e outras vezes estou a pensar, é pá, quem dera ser um pássaro, e andar por aí, a voar, livre, e a silrear, e a pousar no ramos, pousar aqui, pousar ali, pousar ali, e tentar, tentar, pois, pousar, vamos pôr numa árvore, e espreitar para dentro das janelas de um quarto de uma moça, e para lhe tentar ver as tetinhas. E que outros pensamentos é que costuma ter? Outros, por exemplo, às vezes estou a dizer para mim, quem dera ser uma abelha, uma abelha, e andar a colher o néctar das flores, e viver em comunidade, e estar ali a segregar o mel, ali a segregar, 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 como quem segrega mesmo, e esconder-me dentro, vamos pôr, de um guarda-fatos, de uma moça, para depois tentar ver as tetinhas, as tetinhas, E há, assim, algum outro pensamento diferente, que costuma ter? Às vezes, apetece-me ser um golfinho, um golfinho, e andar, chufa, chufa, no mar, a brincar com as algas, e ver os corais, que são tão lindos, e estar, tu, vem para cima, vai para baixo, e depois, às vezes, vira, mais nadar para o pé da praia, para a beira, à beira de moças que estejam, e tentar-lhe topar as tetinhas. Oh, 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 Horácio, isto é uma fraude, de chufa lá, mas você, isto não engana ninguém, isto é sempre os mesmos pensamentos, você acha que me engana? Isto é sempre a mesma coisa, é sempre você a querer ser um animal, isto não é nada. Não, isto, não é sempre, às vezes, apetece-me ser um vegetal, por exemplo, às vezes eu penso, e se eu gostava de ser um pupino, estar ali na horta, com alface, tomate, ser adobado, bem, e depois, ser colhido por uma moça... Ah, não, para, corta, 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 Horácio, Horácio, para, para, para tudo, para tudo, não vale a pena, não vamos por aí, não vamos por aí, não vai dar, Horácio. Acabou, acabou. Que tivesse boas tetinhas... Não, 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 sei, não, acabou. Peço desculpa, Horácio, mas não vai dar. Só de haver tetinhas... Pois, aqui não. As tetas...